Eu não procuro uma mulher, não sou eu Procuro uma companheira, de verdade Procuro alguém que tipo me complete Me aceita com os meus defeitos Defeitos Alguém que fala comigo Sim, que substitui um amigo Alguém que está sempre lá Pra segredos partilhar Alguém que queira viver Uma história de amor Preciso alguém Quem aperta minha mão Preciso alguém Que não magoa o coração Preciso alguém Que seba me dar prazer Que me diz, tô contigo pra querer e vier Eu preciso alguém Quem aperta minha mão Preciso alguém Que não magoa o coração Preciso alguém Que seba me dar prazer Que me diz, tô contigo pra querer e vier Eu não procuro uma santa Só procuro alguém que diz que me ama na madrugada Alguém que tenha noção Alguém que tenha noção O que é o amor Alguém que saiba dar valor Alguém que fala comigo Sim, que substitui um amigo Alguém que está sempre lá Pra segredos partilhar Alguém que queira viver Uma história de amor Preciso alguém Quem aperta minha mão Preciso alguém Que não magoa o coração Preciso alguém Que seba me dar prazer Que me diz, tô contigo pra querer e vier Eu preciso alguém Quem aperta minha mão Preciso alguém Que não magoa o coração Preciso alguém Que seba me dar prazer Que me diz, tô contigo pra querer e vier Eu preciso alguém Quem aperta minha mão Preciso alguém Que não magoa o coração Preciso alguém Que seba me dar prazer Que seba me dar prazer Que me diz, tô contigo pra querer e vier Preciso alguém Quem aperta minha mão Preciso alguém Que não magoa o coração Preciso alguém Que seba me dar prazer Que me diz, tô contigo pra querer e vier Eu preciso alguém Eu preciso alguém Que não magoa o coração Preciso alguém Preciso alguém Que seba me dar prazer Que me diz, tô contigo pra querer e vier Eu preciso alguém Preciso alguém Preciso alguém Preciso alguém Preciso alguém Que seba me dar prazer